O Inimigo Preparou armas para te entristecer, te angustiar, ferir teu coração Mas Deus disse nesse tu não tocas, este é meu escolhido, o carrego em minhas mãos Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará E toda língua quer se levantar, tu a condenarás Porque esta é a herança que de mim procede, te diz o Senhor O inimigo cai por terra porque tua vitória Deus já assinou Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará E toda língua quer se levantar, tu a condenarás Porque esta é a herança que de mim procede, te diz o Senhor O inimigo cai por terra porque tua vitória Deus já assinou Alguém até pode preparar armas para te destruir Mas toda arma que alguém usar não irá te atingir Porque Deus Todo-Poderoso te diz, meu filho eu cuido de ti Não te preocupes porque toda arma que alguém usar Eu mando o anjo a destruir Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará E toda língua quer se levantar, tu a condenarás Porque esta é a herança que de mim procede, te diz o Senhor Porque esta é a herança que de mim procede, te diz o Senhor O inimigo cai por terra porque tua vitória Deus já assinou Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará E toda língua quer se levantar, tu a condenarás Porque esta é a herança que de mim procede, te diz o Senhor O inimigo cai por terra porque tua vitória Deus já assinou O inimigo cai por terra porque tua vitória Deus já assinou É tua vitória